A CIDADE NO BRASIL Música Não, 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 não. Tchau tchau, tchau, tchau tchau. Sim Sim O que você está indo? O que você está indo? O que você está indo? Ele não me arrumou, tu faz isso! Eu não fui lá, mas eu não fui lá. Eu não fui lá! Tu vai lá, tu vai lá! Tá somente! Tá somente! Tá somente! ản . . . . . . . . O que é que você está fazendo? 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 Fala, fala! Não, 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 não.